Tu és meu Brasil Levá-los ao panteão dos grandes imortais Pois merecem muito mais Tu és meu Brasil em toda parte Quer na ciência ou na arte Portentose e altaneiro Os homens que escreveram tua história Conquistaram tuas glórias É poupéias triunfais Quero neste pobre enredo Reviver glorificando Os homens teus Levá-los ao panteão dos grandes imortais Pois merecem muito mais Não querendo levá-los ao cume da altura Cientistas tu tens e tens cultura E neste rude poema destes pobres fatis Há sábios como Pedro Américo e César Lattes Tu és meu Brasil em toda parte Quer na ciência ou na arte Portentose e altaneiro Os homens que escreveram tua história Conquistaram tuas glórias É poupéias triunfais Quero neste pobre enredo Reviver glorificando Os homens teus Levá-los ao panteão dos grandes imortais Pois merecem muito mais Não querendo levá-los ao cume da altura Cientistas tu tens e tens cultura E neste rude poema destes pobres fatis Há sábios como Pedro Américo e César Lattes Tu és meu Brasil em toda parte Quer na ciência ou na arte Portentose e altaneiro Os homens que escreveram tua história Conquistaram tuas glórias É poupéias triunfais Quero neste pobre enredo Reviver glorificando Os homens teus Levá-los ao panteão dos grandes imortais Pois merecem muito mais 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 Em tornar suas estamos Pois merecem muito mais